Falou que o Gumbap ta pra trás, outro falou que o flow do trap é rápido demais Por isso odeio rappers e não rap, o problema não tá no Gumbap, no trap e se na cima que tu faz A cara dos cara é usar o face hoje, o virtual é underground O meu dedo do meio pra cada coção que paga de rua, mas nunca vim de uma nem pra fortalecer na mão E nesse de um terceiro round Na proteção de um panda, rei de Sampa, vindo de Ruanda Alma de guerreiro depois dos axé de Emicida e Baco Deixo de pus, manda esses arrumados de Sampa Manoel, porque o céu do oeste sabe que eu sou verdadeiro Porém explicarei porque que eu sou mais funkeiro Rimando contra mim, sabe que você é um pivete Eu tô com bermuda, camisa com o oi estampado na meia O titânio bolando fleckjack, tio então Responde pra mim que homem nunca teve amante Só que eu te explico porque isso não é desenho Só que eu respondo porque eu nunca teve amante Porque eu sou sujeito, me respeita a mulher que eu tenho É fuck, no sapatinho, pode pra que o doeste chegue e fuma um fininho Mas eu cheguei na sessão e não tô sozinho Vou mandando no beat, você é MC magrinho, tá sem apetite Porque eu já age liso, não é óleo, sou Rodolfinho Porque os moleque é liso Tá com a fuma na mágoa, você é novo Bumbum granada, funk antigo Bumbum na água Só que você me idolatra, eu te bato, você critica Você é a Renata Ingrata Aqui eu sou insano Eu roubo a sua casa, assalto a casa do coreano Que eu vou cantando no instrumental ostentação Fora do normal, quem tem rima boa tem E quem não tem passa mal E eu sei que na minha humildade também é a minha maior riqueza Só que eu sou o Dalete, você sabe que eu já voltei Porque você achou que eu era ruim, cheguei, saí fora e voltei Mano, eu mandei mesmo a palavra, você sabe que aqui eu tô Nem se suspiram no verso, você toma tiro Double three que eu te retiro É igual o Dalete, chamando a palhinha Vou, vou, Ipanema, porque a rima sempre é top de linha Sempre você entende, porque eu já marolei Eu sou o rei da gastação, respeita a angra dos reis Pode ir pra que eu chego, no funk aqui é nóis Sem vaga de mostrão, mas quando a situação aperta Comédia rebola e muda de voz Eu vou rimando de casa, um trauma Não descontrole o descontrolado, senão sou capaz de escutar suas almas Caralho, vai virar aí muito barulho pra batalha Vai falar de fãs do Doeste Doeste já tá Doeste já passou fácil né mano, aí o Doeste já tá Família, vota com vontade, certo? Quem gostou das rimas do Brenos faz muito barulho Barulhos pra quem gostou da rima do Iori Aê, levanta uma mão e segura pro Brenos Brenos aqui ó, família, no rápido Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Vamos para o Iori Levanta e segura a mão pro Iori Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze Quatorze Quatorze é quanto? A doze Mas é porque ele fez doze É cantinho do vale, corotinho com tag O que cês querem ver? Tag! Fique smoke, pideira, ska O que cês querem ver? Eu quero tag! É igual o MC da Leste Só que eu vou intercalando e eu já mando pra tu Sete com sete é quatorze, mais sete vinte e um Iori mandou pro recalque, vai tomar no cu Rima decorada Hoje pra que eu chego rimando na levada Faço na sessão é sem enfeite O tiro não acertou meu peito Porque meu amigo do peito é meu colete Só que não é noite de crime Eu faço rap, faço punk Menor do chapa no favela vive Cê é que cê entende sem esperança Sinceramente agora cê só rima e nós retranca Mas pode vá na improvisação Cê é cypher com menor do chapa É o jonga, você é o ladrão Vamos seguindo assim e é distante Você não arruma nada porque quer puxar do funk Rafa Morena, no portas do topo eu sou louco Sério mano, eu não to preocupado com os outros Se é que cê entende eu já brinco É sete sete sete, mas eu luto contra a PEC 55 Mas pode pá, eu chego na batida Mas aqui você não consegue rimar na batida Pode pá, eu chego no instrumental Cê é PEC 55 que te mata é a projeta de emenda constitucional Mas aqui cê é comum Eu faço de 55, cê chapa 51 Se é que cê é entende porque esclarece Eu sou a Rafa 51, o meu flow ninguém correce Mas o do oeste mandou avisar Que agora ele vai te matar Você não desenrola na por do bagulho E nesse rap cê não vai fluir Aê família, vamo pro ordem de rima caralho Poco na batida Aê, os caras hoje inspirados no Vitinho Sério mano, vamo pro ordem de rima, o bagulho é sério, certo família? Quem passar a próxima fase, lembre Quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho Barulhos pra quem gostou da rima do do oeste Barulhos pras rimas do Iori Barulhos para a rima do do oeste Aê, levanta uma mão e segura pro Iori Aê, levanta uma mão e segura pro do oeste Iori, próxima fase Aê, levanta uma pata de família